O Sean Carter, porque sim, o Jay-Z e o Diddy têm o mesmo nome. Sabe o que também é a história que você talvez não saiba, Nath? Que de repente você sabe que você é uma mulher estudada? Você sabia que Lebron, James e Stephen Curry nasceram na mesma maternidade, na mesma cidade, no mesmo estado? Fica a informação pra você, Nath. Mais um capítulo dele. Puffy Daddy, o diabão de Hollywood. Diddy preso às celebridades expostas no processo do diabão. O Jay-Z vai cair? O rapper P. Diddy foi preso na última segunda-feira, 16 de setembro, por acusações de tráfico sexual e agressão. Então, o que é o seu pensamento sobre todos os seus amigos que anunciaram essas alugas e disseram que isso é falso? Liars. Sim, eles deveriam falar agora? Stevie J should be charged. Mary J Blige should also be charged. Jennifer Lopez should definitely be charged. Jay-Z should be charged. Rick Ross should be charged. Não, 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 não. Off you ser ricky? Não, 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 não. Não, vai sobrar quem, porra? Vai sobrar quem, porra? I sure should be charged and tried with him. Off of Justin Bieber alone. Fala com a gente, Galçonati. Fala, Nath. Fala, Isa. O que vocês vieram fazer aqui hoje? Hoje eu vou mostrar pra vocês tudo envolvendo a prisão do Diddy. Agora, né, que o diabão foi preso, a gente já fez um vídeo há uns cinco dias atrás com o Tani comemorando, celebrando essa vitória pro mundo, porque menos uma pessoa sociopata e criminosa, a solta, a gente tem... Agora ele foi preso. Finalmente, ele foi preso. Ai, a Nath é muito pica, porra. ...que vim falar pra vocês, os desdobramentos de todas as coisas que aconteceram desde que ele foi encarcerado, porque agora a gente tem promotores no caso e pessoas lendo em voz alta todos os autos do processo. E? Gente, a queda do Shones está cada vez mais próxima, porque se você não sabe, gente, o guarda-chuva Diddy, né, a trindade do mal, com... Maldito homem que acredita no homem. Eu sei que eu já falei isso, Jonathan, vai ser repetitivo, vai fazer as minhas piadas de novo, porra, dá o play no vídeo. Cara, eu estou em negação que o Jay-Z é um dos cabeças dessa história. Tô falando sério, mano. Tô falando sério, não tô brincando. ...composta pelo R. Kelly, pelo Sean Combs e pelo Sean Carter, porque sim, o Jay-Z e o Diddy têm o mesmo nome. ...posta pelo R. Kelly, pelo Sean Combs e pelo Sean Carter, porque sim, o Jay-Z e o Diddy têm o mesmo nome. ...posta pelo R. Kelly, pelo Sean Combs e pelo Sean Carter, porque sim, o Jay-Z e o Diddy têm o mesmo nome. É muito interessante que em 69, em Nova York, dois Shones nasciam. E pelo Sean Carter, porque sim, o Jay-Z e o Diddy têm o mesmo nome. Os dois são Sean. É muito interessante que em 69, em Nova York, dois Shones nasciam. E o resto seria história. Sabe o que também é história que você talvez não saiba, Nath? Que de repente você sabe que você é uma mulher estudada? Você sabia que Lebron, James e Stephen Curry nasceram na mesma maternidade, na mesma cidade, no mesmo estado? Fica a informação pra você, Nath. Você tá na internet nesses últimos dias, não se fala em outra coisa, no tico e teco, no Instagram, a não ser a queda do rapper Diddy. Muitas pessoas não o conheciam, não lembravam quem era. Agora estão chocadas, estão com a mente explodindo, porque todas as pessoas em volta desse caso são extremamente famosas. Meu Deus, o cara naquela música dos anos 2000 que eu cantava nesse foco. Muita gente tá agora usando a internet pra se familiarizar. Mas se você é na teaser, Raiz, está com a gente há anos na internet... Nós somos, pô! Vai tomar no cu, Fluminense! Quatro meses! A gente tá quatro meses nessa história. A gente não chegou agora porque explodiu a história, não. Pelo menos nesse ano inteiro, você já estava careca de saber que estávamos cobrindo esse caso como ninguém na internet estava fazendo antes. Porque nós somos as garçonetes da fofoca e nós somos as presidentas da Trindade do Mal. E a história dessa queda é muito importante pra nós. Então, olha, antes da gente começar o vídeo, porque eu sei que vocês estavam, assim, esguelando pra esse vídeo acontecer. A gente precisa contar pra vocês que é muito importante. Se vocês chegaram aqui, a gente recebeu mais de 5 mil pessoas nesses últimos dias por causa desses vídeos, por causa da explosão desse caso. Sejam bem-vindos. É muito importante que vocês vão na playlist que nós temos aqui no canal, chamada Trindade do Mal. E vocês assistam... Esse nome é muito forte. Em ordem cronológica. Esse nome é muito forte. Até o vídeo mais recente. Atualmente, a gente tem 14 vídeos postados, todos na Umbrella Trindade do Mal. E todos eles contam uma mesma narrativa, gente. Eles todos contam uma história. Vocês precisam começar desde o princípio, se vocês, obviamente, estiverem. E assim como a gente, extremamente interessados nesse assunto, é óbvio que vocês vão ver coisas se repetindo em vídeos. Mas cada vídeo traz uma atualização diferente que a gente não pode trazer de novo, porque senão fica repetitivo. Então, vai ficar por dentro desse caso, porque os vídeos da nossa saga, pelo menos, Trindade do Mal, na playlist, se completam. É, nesse caso... Importante lembrar que eu também, aí no meu YouTube, se você tá vendo pelo meu YouTube... Alô, radical! Beijinho pra você que chegou por esse vídeo ou por outro. Se você tá assistindo toda a playlist, também tem a playlist aí da maioria desses vídeos aí que eu já assisti. Já fiz hack, já puxo aqui algumas informações, já trago aqui, né? Algumas coisas que é da minha sabedoria, que eu cumprimento os excelentes vídeos que elas fizeram, né? Então, gente, porque a Trindade do Mal tem várias ramificações e não dá pra gente falar sobre todas elas aqui nesse vídeo. Verdade. Então, é muito importante que você vá assistir os vídeos anteriores pra você já ficar, assim, sabendo de tudo que tá acontecendo. Todas as ramificações, se você quiser entrar e entender tudo sobre esse caso. E você tem que entender também que mais vídeos vão sair. A gente vai fazer um especial Trindade do Mal essa semana. Nós vamos falar da Treto América, da Nicki Minaj com o JC, rolando agora no Twitter. Infeliz, a gente não pode ler tudo porque não temos Twitter mais no Brasil por hora. E a gente também vai falar de outras mortes macabras. Não foi só a Lia ou o Michael Jackson ou outras pessoas que podem ter sido afetadas diretamente, opa, aqui o Big, pela Trindade do Mal. Mas também a Left Eye, do grupo TLC. Tem muita gente que a gente vai falar essa semana. Agora, vamos pro vídeo. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo, chega aí mais pessoas, vai seguir a gente nas redes sociais. Mas sim, pra gente ter esse contato mais próximo e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que também não tá entendendo nada, mas quer entender tudo que tá acontecendo, pra todo mundo ficar por dentro desse babá. Até porque ninguém tá cobrindo esse caso como a gente. Bom, gente, Sean Diddy Combs, nascido em 69, em Nova York, é um dos maiores empresários do mundo da música. Ele é um dos grandes primeiros bilionários da música. Todo mundo conhece ele porque ele tá ali, com o dedinho dele, em vários hits de sucesso aí ao redor do mundo. Como a nossa audiência, ela é rotativa. Eu vou ter que trazer as maiores. Pô, e essa aqui, que eu já falei algumas vezes aqui, pra quem tá acompanhando essa treta comigo há muito tempo, que a gente já falou, já tá há quatro meses nessa treta. E essa aqui, que às vezes a gente esquece que ele tá lá. Às vezes a gente esquece. É ele! É ele, é ele! É ele! É ele! ...inclinado pra música, mas ele começou, de fato, a entrar nesse meio nos anos 90, na Uptown Records. E lá ele entrou em contato com outros grandes moguls também da música, como o André Harrell, como o Clive Davis. Pessoas que já tem aí um histórico questionável quando se trata de crimes, né, gente? Basicamente, ele se tornou, aos 20 e poucos anos, pupilo dos homens mais sinistros e obscuros da música. O próprio guarda-costas do Diddy, que trabalhou com ele mais de 20 anos, chegou a dizer que tudo que o Diddy faz hoje, e a impunidade que ele acreditava que ia acontecer pro resto da vida dele, se dá pelo fato que ele viu os mestres deles fazendo isso 20, 30 anos atrás, e achava que não ia acontecer nada com ele nunca. Você tem que perceber, mano, ele aprendeu de André Harrell, ele aprendeu de Russell Simmons, ele aprendeu de Clyde Davis. Você entende? Quando aquelas pessoas, elas estavam mais pesquisando as drogas, elas estavam mais pesquisando as mulheres e fazendo coisas nessa idade, nessa estada louca, isso vai fazer ele pensar que ele poderia sair com a mesma coisa que eles estavam indo sair com o tempo atrás. Tudo que ele fez, é, hoje em dia, o que ele está fazendo, ele aprendeu com os seus mestres lá nos anos 90, igualmente questionáveis. Só que o Diddy, ele também era competente, ele foi criando mais independência ali na indústria, ele criou o seu próprio selo, a Bad Boy Records, responsável por apadrinhar pessoas como Big Smalls, Faith Evans, Mary J. Blight e Usher, e no seu Flavor Camp, que era um lugar ali de treinamento pra ele preparar essas pessoas para o mundo do entretenimento, pra tornar essas pessoas estrelas. E o próprio Usher já chegou a dizer que ele nunca deixaria os filhos dele ir para esse Flavor Camp porque ele viu muita coisa errada acontecendo ali, que ele não entendia também muito bem, porque ele estava só se divertindo e ele tinha apenas 13 anos de idade. Você é um pai agora, você nunca enviou seu filho para o Flavor Camp? Eu não sei. Basicamente, o Usher foi o primeiro grande pupilo do Diddy, assim como ele foi um dos primeiros grandes pupilos do Andre Rorrell, do Clive Davis. A gente pode até fazer um vídeo só sobre esses moguls da indústria que basicamente são responsáveis por matar um tanto de gente, incluindo a Whitney Houston, Michael Jackson, o Kupac, o Big, se eles quiserem. Nath, Nath, pela... Nath, mas não tem responsabilidade. Tem gente aqui que não faz ideia, tipo assim, caralho, trepigode a nossa Nath. O Usher foi o primeiro grande pupilo do Diddy, assim como ele foi um dos primeiros grandes pupilos do Andre Rorrell, do Clive Davis. A gente pode até fazer um vídeo só sobre esses moguls da indústria que basicamente são responsáveis por matar um tanto de gente, incluindo a Whitney Houston, Michael Jackson, o Kupac, o Big, se eles quiserem. E assim, o Usher fez a mesma coisa eventualmente com o Justin Bieber. Já fizemos um vídeo sobre o Usher. Isso aí que é foda. Ele disse, tipo, ver um talento promissor ali aos 3, 14 anos, apadrinhá-lo. E assim como a mãe do Usher permitiu que a guarda do Usher ficasse durante alguns anos, enquanto ele era menor de idade, nas mãos do Diddy, porque ele era o empresário mais capacitado, o Usher fez o mesmo com o Justin Bieber. Assim que o Justin Bieber foi apadrinhado por ele na indústria, ele colocou o Justin Bieber nas garras do Diddy, porque o Diddy é um cara que entende muito da música. E o acampamento do Diddy é muito bom pra nutrir novos talentos. Exato, ele é um cara influente, entendeu? Ele é um cara que sabe treinar um jovem talento para se tornar uma grande estrela, não é mesmo? Só que hoje nós sabemos que tudo isso era uma grande falácia e anos e anos e anos e anos e anos se passaram com rumores extremamente obscuros em volta da carreira do Diddy e como ele chegou até lá. Rumores que iam desde a morte do Pac e do Big Daly. Eu vi que tem uma red flag, ou um, como eu posso dizer, um easter egg naquele clipe do Justin Bieber sobre essa história do Diddy. É verdade? Um clipe que ele tá, tipo, numa mesa de jantar, assim, eu não sei que música que é. É Yummy? Tem uma parada aí, não tem? Um pedido de socorro? Alia a abusos sexuais, a festas opulentes que eram retratadas na mídia como, tipo assim, piada e coisas do tipo, mas que na boca pequena, como você sabe que eu gosto de falar, corria, que eram extremamente macabras e quando a gente vai ler todo o processo, né, gente, que os altos processos estão aí pra todo mundo ler agora e a gente leu tintim por tintim, a gente ficou extremamente horrorizado. E, gente, o processo tá gigantesco. A gente leu ele todo. A gente tá trazendo as melhores informações aqui pra você porque tudo tava em inglês e, olha, se não fosse a ajuda do Cambly na nossa vida, você sempre pergunta pra gente... Subvenadez! Gente, uma das maiores ferramentas que a gente tem atualmente no nosso trabalho é o Cambly e a gente quer... Subvenadez! Inclusive, esse Cambly deve ser bom, né? Eu já vi muitas vezes o Gaveta falar e tal. Dá um check nessa parada. Vou pular na humildade. Mas, rapaziada, dá uma olhada lá, ó, no link aí. Deve ter um cupom de desconto, Natiza. Voltando pro vídeo, gente, agora que a gente apresentou o Gaveta pra vocês, vocês têm que entender que é muito importante vocês usarem um pouquinho do tempo de vocês pra darem uma conferida na playlist Trindade do Mal. Porque, igual a Isadora falou no início, é um guarda-chuva de pessoas extremamente influentes que estão ligadas com esses crimes. E como que isso traz repercussões até hoje pra essa coisa do Asher, que foi fazendo mais vítimas com o Justin Bieber e outras pessoas até chegarmos na Cassie e o castelo de cartas que desmoronou com o Diddy. Então, agora que ele tá preso, a gente tá presumindo que vocês vão revisitar esse vídeo aqui depois de ver toda a nossa playlist pra vocês saberem, gente, e poste o que aconteceu com o Diddy. Sabemos, sabemos, né? Só que tá tranquilo. A galera da minha live sabe. O Diddy foi preso na semana passada, na segunda-feira, em Nova York. Ele está detido numa penitenciária no Brooklyn e, basicamente, o que aconteceu foi um grande júri. Por causa de acusações de assédios e abusos sexuais. E o grande júri decidiu que era melhor que o Diddy estivesse preso. Mesmo que, tecnicamente, ele seja réu primário, né? Porque ele nunca foi indiciado antes. Ele já teve minor offenses, que, tipo, ele já foi preso com a J.Lo. Ele já teve alguns... Ele já teve minor offenses, que, tipo, ele já foi preso com a J.Lo. Ele já teve alguns run-ins com a polícia, mas, enfim, civilmente, ou julgamento e tal, criminalista, ele nunca tinha passado por. Esse é o primeiro, né? Exato. O que que trouxe a gente até aqui? Basicamente, ó, meses atrás, foi em novembro de 2023, quando a Cassie Ventura, sua ex-namorada, veio a público pra poder processá-lo civilmente por todos os abusos que ela havia passado na mão dele durante todo o tempo do relacionamento dos dois. Eles ficaram 10 anos juntos. Eles se conheceram... Não, pô, essa mulher também é atriz. Ela também tem grana, porra. Não foi dinheiro, rapaziada. Não foi, a menina também tem grana. Essa menina não é ruim, não, gente. Início dos anos 2000, já que ela era uma das pupilas dele, uma das apadenhadas dele. Aí, ó. E durante todo o tempo do relacionamento, ela alega que houve diversos abusos e que ela era coagida, inclusive, com violência, a participar das orgias que ele direcionava. Ela é famosa, pô. Os freak-offs, né? Caralho. Na sua casa e nas suas festas. Ela era coagida a ter relações sexuais com profissionais do sexo. O que é isso? E se ela se recusasse, ela era fisicamente agredida, ao ponto dela passar muito mal, de verdade. E o que aconteceu? Eles entrarem em um acordo com esse processo civil que ela abriu contra ele no ano passado. Só que esse processo foi o começo de tudo, porque começou a vir várias outras acusações. A Cassie meio que deu voz. Ela fez outras pessoas terem coragem pra vir falar. E aí abriu, de fato, uma acusação, né? Um processo criminal contra o Deere. Vocês têm que entender, gente, que nós estamos falando de uma das pessoas mais poderosas de Hollywood, que até dois anos atrás estava sendo homenageada no Beat, que é o maior prêmio de música negra dos Estados Unidos, como um dos maiores percussores do movimento do R&B, do hip-hop. Ele era muito poderoso. Lucas Rizdo mandou cinco reais. Eu tô afim da minha melhor amiga, só que ela é ex-namorada do meu melhor amigo. Eu conheço ele há 24 anos e ela... O que é isso, cara? Eu não sei o que fazer quanto a isso. Não durmo direito há dias. Ah, cara, pelo amor de Deus. Cara. ...do movimento do R&B, do hip-hop. Ele era muito poderoso. E ele já fez aí milhares e milhares e milhares de vítimas que nunca tiveram coragem de vir à frente, contar as suas histórias com medo da represália. Porque ele não só chantageava as pessoas para estarem fazendo parte dessas free-offs, como ele também ameaçava de tirar várias coisas dessas pessoas, como poder aquisitivo, destruir a carreira dessas pessoas. E ninguém tinha coragem de fazer nada, porque você vai fazer alguma coisa com um dos homens mais poderosos de Hollywood? Você não vai, entendeu? Só que a Kess, por ser parceira dele durante 10 anos, ter sido parte da Bad Boy Records, ter sido uma pessoa que trabalhou com ele, não só teve um relacionamento próximo amoroso, ter falado isso... E aí que entrou o primeiro erro grotesco do Diddy, que ocasionou o momento que a gente chegou agora, dele ter feito ela assinar um NDA, que é um Non-Disclosure Agreement, tipo um contrato de confidencialidade, e ter arcado com despesas para um acordo. Ou seja... Ele queria que ele não tivesse escondido. Pelo silêncio dela, a Kess ficou com a pulga atrás da orelha, tipo... Esse cara tá falando que ele tá sendo vítima da cultura de cancelamento, que ele não fez nada, mas por que ele pagou ela? Por que ele pagou pelo silêncio dela? Mesmo que um acordo para uma vítima seja mais favorável do que ela tentar brigar por uma justiça que ela nunca vai ver. Aí a galera começou a ir mais atrás, porque a gente sabe que o nome dele ronda em teorias conspiracionistas de morte, sexo e tráfico de pessoas desde os anos 90. E aí eles descobriram que ele tinha muitos laços com a força americana. policiais, pessoas dentro da CIA, dentro de vários lugares altos do governo que impediam certas investigações de irem mais pra frente. Por isso que nunca nada chegava até ele. Ele não deixava rastro de nada, mesmo que o Hollywood inteiro soubesse que ele era um grande vilão. Mesmo se ele deixasse rastros, gente, ele tinha contato com pessoas dentro das forças armadas, pessoas em alto escalão, que impediam que essas investigações fossem pra frente. Tanto que esse ano, quando a gente teve finalmente a casa do Diri em Miami sendo invadida, as pessoas, né, os policiais que estavam ali da Homeland Security, eles não sabiam a casa de quem eles estavam em invadir, porque se soubesse, a galera ali ligada ao Diri dentro da força armada poderia fazer algo para impedir que essas investigações e que essa invasão acontecesse. Então eles foram se saber que eles entraram na casa e viram os filhos do Diri lá dentro. Eles foram em tactical como eles foram instruídos. Eles não sabiam que eles estavam em casa em Diri em Diri. Os mais altos não disseram a ninguém porque eles sabiam que ele tinha pessoas na força e eles queriam que a gente ia através legítima. Então eles não disseram ninguém com as casas que eles estavam indo. Vocês tem noção? Tipo assim, para as investigações ocorreram de forma legítima, eles tiveram não falar quem que era a pessoa que estava sendo indiciada ou qual a causa que eles iam invadir. E no caso do Diri é tipo o BOP estadunidense. A parte da força que lida com os casos mais macabros e difíceis de serem solucionados dentro dos Estados Unidos. E por que eles entraram na casa do Diri? Porque obviamente eles já estavam planejando que essas festas eram um lugar para tráfico humano, coesão de pessoas, estupro e muitas coisas erradas. Qual a causa que eles iam invadir? E no caso do Homeland Security é tipo o BOP estadunidense. A parte da força que lida com os casos mais macabros e difíceis de serem solucionados dentro dos Estados Unidos. E por que eles entraram na casa do Diri? Porque obviamente eles já estavam planejando que essas festas eram um lugar para tráfico humano, coesão de pessoas. Caralho! Nath! 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 Coisas erradas que aconteciam que a galera já tinha ciência mas não tinha como provar. Contando dentro da casa do Diri eles acharam milhares de sex tapes de vários O quê? O quê? O quê? Entrando dentro da casa do Diri eles acharam milhares de sex tapes de vários HDs e pendrives que estavam linkados a notebooks que continham várias filmagens sexuais de pessoas O que é isso, cara? A galera já tinha ciência mas não tinha como provar. Entrando dentro da casa do Diri eles acharam milhares de sex tapes de vários HDs e pendrives que estavam linkados a notebooks que continham várias filmagens sexuais de pessoas sendo coagidas nesses freak-offs E, gente uma das coisas que mais chocou a mídia agora que a gente sabe nos autos processos o que eles encontraram na casa do Diri é que eles encontraram mil mil garrafas de baby oil de lubrificante de óleo de neném Entendeu? Baby Johnson Baby Johnson Mil Vamos lá não foi um não foi dois não foi três não foi dez não foi cinquenta não foi cem foi mil Graça, a graça a graça do menino a galera gosta de ver isso ele é esperto ele é esperto Se fosse cinco garrafas Mas o cara quebrou o cara quebrou o ritmo do vídeo qual é? Já era difícil explicar por que você tem cinco garrafas de lubrificar na sua casa? Você não tem um bebê Por que você está com cinco assim mil garrafas Não foi mil Mil O que você faria com mil lubrificantes gente? É porque algo estava acontecendo ali né gente? Caralho Junto com esses mil lubrificantes encontraram ali sex tapes que ele tinha gravado dos Caralho mil lubrificantes irmão é punheta brincadeira corta isso corta isso Freak offs nas festas porque eles chamavam essas festas e essas orgias que eles faziam de freak offs e muitas vezes sim algumas pessoas participavam porque eram outros estupradores e outras pessoas que faziam correção sexual livre espontânea vontade tipo Cuba Gooding Jr e os amiguinhos do Diddy Cuba Gooding Jr pô Galala das loucas que fez aquele filme pica lá que ele queria entrar pra marinha e aí o cara não queria que ele entrasse e aí porra tem todo um tem todo um guide pra ele entrar um filmaço do caralho ele é um 90 pra caralho nem sabia tipo Cuba Gooding Jr e os amiguinhos do Diddy só que outras pessoas que estavam participando das freak offs eram vítimas que eram coagidas a estarem lá e a gente vai colocar pra vocês aqui o procurador do caso em Nova York que fez uma coletiva de imprensa detalhando com riqueza de detalhes tudo que rolava nessas freak offs the indictment alleges that Combs abused and exploited women and other people for years and in a variety of ways as alleged Combs used force and coercion to cause victims to engage in extended sexual performances with male commercial sex workers some of whom he transported or caused to be transported over state lines Combs allegedly planned and controlled the sex performances which he called freak offs and he often electronically recorded them the freak offs sometimes lasted days at a time involved multiple commercial sex workers and often involved a variety of narcotics such as ketamine ecstasy and GHB which Combs distributed to the victims to keep them obedient and compliant as alleged when Combs didn't get his way he was violent and he subjected victims to physical emotional and verbal abuse so that they would participate in the freak offs and that Combs hit kicked through objects at and dragged victims at times by their hair as alleged these assaults often resulted in injuries to the victims which took days or weeks to heal in addition to the violence the indictment alleges that Combs threatened and coerced victims to get them to participate in the freak offs he used the embarrassing and sensitive recordings he made of the freak offs as collateral against the victims and the indictment alleges that he maintained control over the victims in several ways including by giving them drugs by giving and threatening to take away financial support by promising them career opportunities because of all of this the indictment alleges that the victims did not believe they could refuse Combs without risking their security because of this Morbius só que mesmo gente pô aí mano cara eu vou falar uma parada Natiza vocês sabem que eu estou com vocês há cinco meses assistindo vídeos de vocês desde o primeiro maior tempão mas ver um um profissional da lei colocar isso em palavras moleque visão que eu tô falando tipo assim uma parada que parece que materializou a verdade na frente tá ligado cara ele deve ter um monte de gente envolvida nessa moleque o que ele deve ter câmera dentro de ursinho mano o que ele deve ter câmera dentro de ursinho gravando várias pessoas que iam nessa festa fazendo merda é uma loucura moleque essa treta é muito grande gente sem citar nomes imagina a situação de uma câmera pegando pegando alguém muito famoso dando um raio por exemplo isso é o mínimo isso é o normal isso é só mais uma sexta-feira agora aí eu quero que você comece a pensar outras coisas dessa pessoa fazendo outras coisas depois dessa conferência de imprensa que acontecia depois de tudo que vocês ouviram aqui os advogados ainda tinham a coragem de falar que ele é inocente que eles vão provar a inocência dele que eles vão limpar o nome dele e culpar a Cassie eles culpam a Cassie dizem que o relacionamento deles era mutuamente tóxico porque agora ela é casada com o personal trainer que ela conheceu na época que ela estava com o Didi e que ela tem culpa no cartório esse bagulho aspas aqui esse bagulho de personal aí que isso cara ele é um cidadão de balão cidadão de balão de balão this was this was the first step we have a bail appeal scheduled for tomorrow at 3.30 in front of judge carter the district judge assigned to this case i think that we made the points that we've been wanting to make i think he came out mr combs is a fighter he's going to fight this to the end he's innocent he came to new york to establish his innocence he's not afraid he's not afraid of the charges there's nothing that the government said in their presentation today that changes anyone's mind about anything he's been looking forward to this day he's been looking forward to clearing his name and he's going to clear his name and we're going to stand by his side as he does we believe in him wholeheartedly he didn't do these things this was a 10 year relationship there's no coercion there's no crime there's basically just you know someone who brought a civil case and now is finding themselves as a witness in a criminal case and we're going to fight this case with everything we have as is he and eventually he's going to be shown to be innocent and so tomorrow we fight again and we fight we'll fight every day until we don't have to fight anymore um cidadão de bem que tem todo esse histórico de pessoas relacionadas a ele não só esse histórico de crimes mas de pessoas que estão cara eu nunca vi um advogado falar tão mal como esse cara falou sério mesmo normalmente os advogados falam pra caralho falam bem né histórico de pessoas relacionadas a ele não só esse histórico de crimes mas de pessoas que estão relacionadas a ele que todas acabaram mortas no final das contas sabe o que é o mais louco é uma história que a gente pode pincelar rapidamente lá na Uptown Records 20, 30 anos atrás quando o Didi começou sendo apadrinhada pelo Clive Davis pelo Andrew Harrell e coisas do tipo a Uptown Records começou com 5 pessoas uma dessas pessoas era a Kim Porter isso aí me quebra a gente já sabe do que ela vai falar quem tá acompanhando os filhos do Didi e entre indas e vidas eles ficaram quase 20 anos juntos eles namoraram desde a mocidade até a morte dela em 2018 quando ela tinha apenas 46 anos ela morreu aparentemente de pneumonia mesmo não tendo nenhum sintoma ou comorbidade ela era uma mulher extremamente saudável morreu e tal até hoje toda vez ele posta estão sentindo sua falta porque eles tem muitos filhos juntos e a Kim era uma das secretárias da antiga Uptown Records por isso que ela se relacionou com o Didi eles eram peixe pequeno cresceram juntos todas essas pessoas que iniciaram Uptown Records com eles tinham all tell books ou seja biografias que iriam sair por volta daquela época todos estão mortos hoje em dia interessante que no ano que a Kim Porter resolveu escrever um livro que iria sair que iria publicar a história dela com certeza falando várias coisas sobre o Didi ela apareceu morta assim misteriosamente em casa quando descobriram substâncias tóxicas no sangue dela né os legistas o médico legista descobriu ele apareceu morto o investigador apareceu morto é que o início da investigação mostrou que talvez ela não tinha morrido por uma complicação respiratória natural e sim que ela tinha substâncias tóxicas no corpo mas aí eles não conseguiram dar cabo a investigação que tanto o legista quanto o policial assinado ao caso morreram cara não tem como não tô falando sério mano tipo assim eu acho que eu já tô envolvido demais nessa história pra falar o seguinte é até meio clichê o que esse cara tá fazendo né cara impossível mano a investigação que tanto o legista quanto o policial assinado ao caso morreram só que uma coisa que o Didi não contava com é que o primeiro manuscrito era que o primeiro manuscrito dessa obra da Kim já estava nas mãos dos amigos dela desde a época que ela morreu e eles vão preparados para lançar esse manuscrito tá galera e esse manuscrito provavelmente vai linkar tudo isso que o Didi fez com o Justin Bieber been long suspected since it happened since she died in I would say rather mysterious circumstances that Didi had something to do with the death of his ex-partner and the mother to his children a woman named Kim Porter now what happened was she mysteriously died of pneumonia not the typical way that a 47 year old goes out especially just when they are about to publish a tell all book on their very famous ex guess what it was just announced yesterday that Kim Porter's book is being published it's a 60 page book entitled Kim's Lost Words it claims to be a collection of the diaries of Kim Porter the mother of Didi's children and it was leaked by her friends Porter allegedly recounts discovering and making copies of the tapes that Didi made of himself having with young boys that he was managing including an alleged tape involving an 18 year old very famous ex guess what it was just announced yesterday that Kim Porter's book is being published it's a 60 page book entitled Kim's Lost Words It claims to be a collection of the diaries of Kim Porter the mother of Didi's children and it was leaked by her friends Porter allegedly recounts discovering and making copies of the tapes that Didi made of himself having with young boys that he was managing including an alleged tape involving an 18 year old pop star who went on to become a household name she was one of the victims did 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 been have to the who many things are going have to say to many people who were linked to these crimes and people are talking like a jaylo o jayzy 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 é uma das pessoas que com certeza vai cair quanto todo mundo falava do R. Kelly nos anos 2000. Olha, o R. Kelly gosta de mijar em menina. O R. Kelly gosta... Ele é pedófilo. O R. Kelly é isso. Todo mundo ria. Era uma brincadeira. A gente ria enquanto a gente cantava tipo assim... A gente ria. Era piada. Hoje o homem tá preso. Life. Perpétua. Tipo, ele não vai sair da cadeia. Perpétua que o R. Kelly pegou? O... Tá lá. O Deere era conhecido como o diabão em Hollywood. Pessoas como o Cat Williams brincavam de uma forma já tentando alertar a gente. Seus stand-ups que as festas do Deere eram cheio de homens pegando outros homens e orgias e coisas do tipo. Motherfuckers be gay in Hollywood. You never fucking expected. They be having these big ass mansion parties. And the mansion party, the whole mansion is a party. And then it's a separate party in the little rooms. I ain't been famous that goddamn long. I'm excited that a motherfucker be at the mansion party. You be looking at all the goddamn rooms. And you fuck around and look in the raw room and shit. E aí a gente já sabia que ele era o diabão em Hollywood, não sei o que. E a galera rindo. O que aconteceu com o Deere? Oh, meu Deus. Tá preso. A Jaguar Wright. Agora vamos entrar finalmente aí, né? No lugar pra falar da nossa diva mãe que todo mundo conhece como uma das pessoas essa negócio é sinistra. Trabalhava próximo do Jay-Z, do Diddy no início da sua carreira. Ela é rapper, ela é cantora, ela é produtora, ela é compositora. Já foi back in vocal, já fez fitting com todos esses artistas e descobriu quem eles eram muito cedo na carreira dela e foi Black Bald. Ela entrou pro block list da indústria, não conseguia trabalhar e todo mundo falou, inclusive o Jay-Z, que ele iria aniquilar a carreira dela e que ela nunca ia ver a luz do Diddy e ninguém no mundo saberia quem ela é. Caralho! Moleque, peraí, por Deus. Eu não tô pausando de olhar, não. Cara, é... É tanta informação que a Nath tá falando que eu tenho que voltar, eu tenho que botar 0.5, pô. Ela está falando desse caso há basicamente uns quatro anos e todo mundo tem chamado ela de louca, surtada, invejosa, maluca, maluca, invejosa porque ela não conseguiu chegar lá e a carreira dela foi destruída, maluca, louca. Só que, no final das contas, ela não é doida, né? Não é maluca. Interessante que uma coisa que a Jaguar Wright já chegou a dizer, só pra vocês terem uma noção do que ela sempre disse, é que nas freak-offs, eu diria, eles faziam um coquetel de várias drogas juntas. Tinha muitas drogas envolvidas e cada uma era específica pra uma coisa. Quando agora saiu os autos do processo, não é que é assim mesmo? Há uma cara! Caralho, é verdade, o cara falou sobre isso. A gente tá falando disso antes mesmo da gente ter acesso aos autos do processo pra saber que era de fato assim que as freak-offs aconteciam. Ela praticamente falava com o bom humor e tal porque ela também... Isso que eu ia falar, tipo assim, eu lembro na última vez que eu fiz uma live sobre essa porra que ela falou que ela deu tipo a receita, né? Da parada, ah, tem Viagra, tem Tadala, tem isso, tem aquilo. E todo mundo falou, ah, mas eu quero essa receita, né? Todo mundo zoou. Achou, não, mas que exagero. Aí agora o cara vê ali, bom, nessas festas tinha não sei o quê, tinha 10% de não sei o quê, as pessoas ficavam drogadas, isso e aquilo. Aí pareceu verdade, né? A Negona tá falando aí há um tempão dessa parada e tava todo mundo zoando. Voltarem nos vídeos da playlist, a gente tá falando disso antes mesmo da gente ter acesso aos autos do processo pra saber que era de fato assim que as freak-offs aconteciam. Ela basicamente falava com o bom humor e tal porque ela também, a vida dela foi uma tragédia porque esse povo tá tão golgada há muito tempo. Então parecia que ela era uma grande maluca falando grandes anedotas e ela estava falando verbatim o que um homem de terno um procurador barra atrás de barra estava falando agora na iniciativa de imprensa sobre esse cara. É verdade. E é muito louco porque ela já falou várias coisas. Ela já falou sobre a amante grávida do Jay-Z que foi assassinada por ele e pelo Diri, a Kathy Correana White Como é que é? Ô, Nath! Ela já falou sobre a amante grávida do Jay-Z que foi assassinada por ele e pelo Diri, a Kathy Correana White que a gente fez no último vídeo do Jay-Z das vítimas do Jay-Z Ela falou também sobre o fato que... Não tem como! Tipo assim, esse reality tem duas horas radicals Tipo assim, não tem como eu não consigo nem entender, cara. É muita coisa séria sério mesmo, mano. Maria Fuzil. É indiciada por nenhum dos crimes que ela cometeu provavelmente do lado do Diri quando eles eram namorados porque eles namoraram no início dos anos 2000 durante anos Ela já chegou a falar que a JLo tem sim que ser indiciada porque ela sabe de muita coisa já cometeu perjúria porque teve um caso uma vez nos anos 2000 que os dois, né? O Diri e a JLo estavam numa boate e o Diri atirou em várias pessoas que estavam na boate e ela saiu carregando o rifle dele Eles foram presos naquele dia porque ela estava... Como é que eu nunca li essa foto, caralho? ...pra ele mas ela não foi indiciada com nada Ele também não porque ele sempre teve o que topeira dentro das forças amadas só que ela já cometeu vários perjúrios por causa do relacionamento dela com o Diri e nada aconteceu e aí a Jaguar Reg até levantou algumas coisas do tipo assim todos os homens que passaram pela vida da JLo nunca quiseram mais nada com ela falaram uma vela na indústria menos o Diri pra ele era perfeita e ele cagou no pau e ela deveria ter feito isso JLo é simplesmente... eu não sei todos os homens que ela tem sido... A tranquilidade que ela fala ela fala... não sei... E ele cagou no pau e ela deveria ter feito isso JLo é simplesmente... eu não sei todos os homens que ela tem sido que disse a mesma coisa excepto o Didi o Didi é o único que disse que ela era uma boa filha e que ele desejava que ela não tivesse me arrumado como esse é o único homem na sua vida que teve regrets sobre a sua relação mas todos os homens riam para o Diri tipo, não é ninguém que notice isso que todos os homens que deixaram que ela era ela era isso ela era isso ela era isso mas o Didi disse que ela era perfeita o que acontece se você é o único perfeito para o Diri então agora a gente vai até reagir pra vocês a última sit-down interview a última entrevista da Jaguar Wright onde ela cita por nome várias coisas e se você não for dar uma olhada em todos os vídeos da nossa playlist você vai ficar sem entender muita coisa que ela falou aqui então vai assistir faz de conta que é uma série gente é uma série de true crime e vai ver tudo desde o primeiro vídeo pra você chegar aqui você vai entender tudo direitinho tá e a Jaguar Wright fez esse vídeo tipo assim recentíssimo foi dois, cinco disso foi um dia depois da prisão do Didi exatamente então assim é recente pra caramba e a gente vai ver o que ela tem a dizer sobre o que está acontecendo deixa ela falar agora reage a tudo que a mamãe Jaguar falou na entrevista dela pós prisão do Diabão well Didi start snitching he better but the only thing I'm interested in him talking about is everything he knows about Kathy Correana White I know you know what happened to Corey Didi you and Jay-Z down in Vegas in Tau with Claudia why don't you just talk about Kathy that might help Kathy Correana White Jay-Z's pregnant mistress died 24 hours after she announced that she was going public with their relationship and the baby wasn't an aneurysm Didi do you feel the federal government will probably speak to Jay-Z in regards they already have was questioned by the feds before he made the Super Bowl announcement oh this about to get fun for me fuck you Sean both of y'all I got you bitch I told you do you think they'll bring charges on caralho caralho moneque eu tô em choque moneque aí sério moneque isso aqui eu achei que tá no cinema gente isso aqui vocês te pagaram ingresso pra entrar pra ver essa porra é surreal moneque essa história é surreal sério mesmo caralho before he made the Super Bowl announcement oh this about to get fun for me fuck you Sean fuck you Sean I got you bitch I told you do you think they'll bring charges on Jennifer no better she committed perjury last time I checked there's no statute of limitation perjury the fact that KPD is in jail for Pox murder do you feel like they may go even deeper to the 90s they have to because that's the beginning of everything that's leading up to the tragedies that are vamos descobrir essa porra hein about to happen now everybody knows at this point in time Kifi D ain't do it he's already made it very clear he had a profit deal which means he's been working with the government all this time what I do know though is everyone is starting to notice things that they didn't notice 15 20 years ago Suge isn't looking like the monster that everyone painted him out to be Diddy sure ain't no choir boy the Jay-Z victims are gonna be worse they're worse because of the psychological torture that comes along with what he does do you think Jay-Z is scared right now oh he's terrified he's losing confidence everywhere the only confidence he's worried about keeping secure are those white boys that he worked for that's his only loyalty not even to his wife is he loyal Jack what was the last conversation that you and Jay-Z had how did that go he told me he was gonna end my career and make sure no one in the world ever knew I existed and I told him it was a pretty big in my career and make sure no one in the world ever knew I existed and I told him it was a pretty big world and we'll see Sean we'll see Sean carai eu vi isso aqui o Sean volta y'all é isso é a Jay-Z tá falando tudo que a gente disse aqui nesse vídeo o negócio da DeLow há anos a gente tá falando isso há muito tempo já gente do Daisy da Kathy White que ele tem que ser chamado pra falar ele já foi chamado pra investigar sabe o que acontece todas as mulheres que são linkadas com o Deere ou com o Jay-Z e eles querem silenciar elas morrem ou de aneurisma ou de pneumonia ou a carreira simplesmente é destruída ninguém mais ouve falar da pessoa só que aí a gente às vezes tem pessoas grandonas como a Jaguar Wright que não ficam quietas e é muito louco porque ela é uma maluca invejosa é ela assurtada mas ninguém processa ela ela já falou isso algumas vezes tipo assim por que que se eu tô falando um tanto de abobrinha baboseira se eu sou louca por que que ninguém nunca me processou e hoje eles não podem mais matá-la porque se mata gente mas aí tá claro é porque se um dia a Jaguar Wright aparecer morta todo mundo vai todo mundo já sabe quem foi entendeu ela se tornou um negócio ela é a nossa Mocking Jane ela é a nossa Katniss ela é o nosso não consegue ela tá arrumando fogo ela não consegue mais silenciar tipo this girl is on fire garota tem chamas entendeu cara e é muito louco tu tem tu tem esse tu tem esse agudo nat cara e é muito louco porque a gente vai fazer mais vídeos essa semana contando mais mortes mais tretas envolvendo a trindade do mal e agora tudo volta também pra essa coisa tipo assim a queda do Jay-Z tá iminente tá iminente ele vai cair talvez a gente esteja olhando pra mais uns anos aí com impunidade porque ele é mais poderoso afinal de contas ele é o Carter né ele é um dos Carter tem também uma esposa muito poderosa do lado dele muitas pessoas ficam questionando a internet toda tá questionando a Beyoncé o silêncio dela é ensertounecedor só que assim ela vai ficar do lado do homem dela? vai coisa que a gente tem que dizer também é que tipo assim não, não, não última vez última vez última vez talvez que a gente possa ouvir essa sem nos sentir The Last Dance eles ainda podem ser inocentes na grande verdade claro que pode até que se prove né até o Dira é inocente pra falar a verdade mas vou falar um bagulho pra vocês e aí vai te deixar capuca atrás da olheira da orelha da orelha agora pra você dormir no mínimo no mínimo conivente um monte de coisa é contrato assinado é coisa que sabia é filmagem que provavelmente vai aparecer é uma doideira tá ligado? então assim é o que eu tô te falando no caso do Dira eu nem fico muito assim ah, no do Jayzito fica até pô, não é possível cara não, pode ser que ele seja ainda inocente óbvio que pode e eu nem quero acreditar que ele é culpado tá ligado? porque eu sou grande fã dela, dele e da Beyoncé obviamente mas eu já falei isso aqui desde o começo eu já falava se é uma relação tão estreita então eu já sei que é no mínimo conivente correto ou não? é no mínimo tá ligado? assim, a Jaguar Wright nunca falou nada sobre a Beyoncé ter parte a galera fala muito que a gente passa pano pra Beyoncé sim, somos muito fãs sim só uma mas assim somos bias um pouco talvez mas a Jaguar nunca falou nada da Beyoncé a única coisa que ela fala da Beyoncé é que a Beyoncé é uma vítima do Jay-Z que ela tá presa o que eu acho é que hoje ela é uma mulher de 40 anos com poder também ela sabe que o Jay-Z é um monstro ela sabe ela sabe que o marido dela é um monstro só que a gente sabe também como mulheres são mulheres que são coagidas desde nova a estarem 20 e tantos anos numa relação abusiva não importa o poder que você tem gente, não importa que ela é a Beyoncé as amarras estão aqui a lealdade com o pai dos filhos dela tá aqui exatamente então assim não interessa no final das contas então assim a gente tá voltada mais ao fato de que a Beyoncé não tem nada a ver com tudo isso que tá acontecendo principalmente porque a Jaguar nunca falou nada mas vocês podem ficar aí à vontade de discordar da gente nos comentários e é isso no final das contas é, então tipo assim é óbvio né vítima ela é vítima do Jay-Z existe esse mundo existe todos os mundos ela pode ser conivente também assim como o Jay-Z é conivente com o Jiri também existe esse mundo existe um mundo que ela se aproveitou de um monte de coisa pra estar onde ela está no caso até né se carregada pelo Jay-Z não tô dizendo que ela não tem talento cara, obviamente porra, sabe nem a cabra né existe todos esses mundos é, galera o que a gente tá falando cara não é brincadeira é o maior talvez caso de escândalo na música que vai mover gente pra caralho a gente começou nesse vídeo sem nem citar a Beyoncé mano olha como é que a gente tá terminando gente todo mundo vai cair a gente sabe que não é de hoje existem outras alegações vindo a público envolvendo pessoas tipo Jamie Fox Cuba Gurin Jr e amigos do Jiri principalmente por causa que o Lil Rod que é um dos homens que mais colaborou com o Jiri na música nesses últimos 15 anos era um dos produtores principais das gravadoras do Jiri participou como vítima de um dos freak offs foi coagido drogado estuprado e molestado por todos esses homens e ele também está falando tem muitas pessoas Nath porra não sei nem se eu entendi essa parte porque ela falou até a foto do Jimmy Fox cara não não deixa eu botar essa parte aqui pra gente pra gente entender o que de fato a gente entendeu ela tá aqui ó ele é culpado ele é inocente ele é vítima sim não interessa no final das contas então assim a gente tá voltada mais ao fato de que a Beyoncé não tem nada a ver com tudo isso que tá acontecendo principalmente porque a Jaguar Reiki nunca falou nada mas vocês podem ficar aí à vontade de discordar da gente nos comentários e é isso no final das contas gente todo mundo vai cair a gente sabe que não é de hoje existem outras alegações vindo a público envolvendo pessoas tipo o Jamie Fox Cuba Gurin Jr e amigos do Jiri principalmente por causa que o Lil Rod que é um dos homens que mais é amigos pode te lembrar que eu não tô dando aqui o parecer eu não tô batendo o martelo os homens que mais colaborou com o Diri na música nesses últimos 15 anos era um dos produtores principais das gravadoras do Diri participou como vítima de um dos freak-offs foi coagido drogado estuprado e molestado por todos esses homens e ele também está falando tem muitas pessoas caralho que isso tem muitas outras vítimas que vão vir mas o Deliriquei no Go Group que o Diri produzia com a MTV que já foram já foram super vocais sobre os abusos que elas passaram nos últimos 20 anos na mão do Diri inclusive a Dawn Richards fez acusações contra ele semana passada duas semanas atrás quarta-feira de 11 de setembro mais pessoas vão vir gente e mais pessoas vão cair eu acho que a gente está olhando para um novo Me Too Movement em Hollywood onde muitos vão cair talvez a gente não se sinta confortável de ouvir mais as músicas da nossa infância para sempre exatamente é triste tudo isso que está acontecendo mas tudo isso tem que acontecer para a gente descobrir Hollywood é um lugar é um lugar obscuro tá não é um lugar maneiro não é um reino criado em cima de sangue só hora e lágrimas de inocentes e se prepare caralho Nath cara que aspas para terminar o vídeo assim foi a cereja do bolo que isso não é um lugar maneiro não é um reino criado em cima de sangue só hora e lágrimas de inocentes e se preparem porque na agora nesses próximos dias a gente vai trazer mais vídeos sobre Trindade de Mal e é isso então se inscreve no canal dá like nesse vídeo obrigado por todos vocês que chegaram aqui gostando isso aqui a gente tá falando cinema filho isso aqui foi uma horinha e foi pouco hein e se você quiser ver todos os vídeos né eu tô fazendo isso aqui pela primeira vez não esqueça que o link da playlist vai estar aqui na descrição pra você ver todos aí tiver alabando a louça tiver almoçando coloca na televisão né porque a gente puxa o react a gente puxa as músicas a gente puxa as histórias então o link tá na descrição aí contando cronologicamente o que aconteceu o que que tá acontecendo nessa treta do Pô Fidel e do Diri do R. Kelly do Pac do Big enfim clique na descrição e não esqueça de deixar seu like tá antes de você sair do vídeo tchau